Fala povo, beleza? Bem-vindos a mais um PGP News, vamos para algumas notícias aqui do dia. Bom, primeira notícia com relação ao Chris Froome, para quem acompanhou a temporada do ano passado, 2019, para quem conhece o Chris Froome, se você acompanha o ciclismo de alguma forma, imagina que você já tenha ouvido esse nome. O Chris Froome é o ciclista atualmente da Team Ineos, que antes era a equipe Sky, vencedor de sete grandes voltas, para quem também não sabe se sabe grandes voltas, grandes voltas é Giro de Itália, Tour de France e Volta da Espanha. Ele já venceu quatro vezes o Tour de France, duas vezes a Volta da Espanha e uma vez o Giro de Itália. Em 2018, ele perdeu o Tour de France para o parceiro de equipe dele, o Guéran Thomas. Ele estava para se igualar com os outros nomes da história, que é o Bernay-No, o Edi Merckx, enfim, acho que são quatro, que eu não estou me ouvindo o nome agora, as pessoas que já venceram cinco vezes o Tour de France. E ele ia se igualar a eles. Você teve o Lance Armstrong, que venceu sete vezes, só que os resultados do Lance Armstrong foram tirados do registro histórico oficial, digamos assim, por conta da questão do doping e tal. Então o Chris Furman aí é um dos maiores vencedores da história dessa prova. O que aconteceu? Na preparação para o critério d'Alfinet do ano passado, que é considerado um pré-Tour de France, ele acabou sofrendo uma queda no reconhecimento da etapa de contra-relógio. Ele sofreu uma queda e se arrebentou inteiro. quebrou fêmur, quebrou quadril, quebrou vértebra, enfim, se esbagaçou inteiro. E, logicamente, como o critério d'Alfinet acontece ali, sei lá, um mês mais ou menos antes do Tour de France, ele não teve menor condição de participar do Tour de France. Em novembro, ele foi fazer uma cirurgia para tirar os pinos, placas, parafusos, etc., que ele teve que colocar para consertar o tanto que ele se quebrou na queda do final do meio do ano. E ele também sofreu um negócio, ele cortou o dedo, sei lá, enfim, foi o ano da bruxa para o Chris Furman no ano passado. Então, realmente, foi uma temporada que, assim, para ele esquecer. E aí, ele voltou a se preparar, como eu falei com vocês, em novembro ele fez a cirurgia para retirar a reparadora das cirurgias que ele fez para se recuperar da outra lesão. E ele foi, agora, para o Training Camp de dezembro do Team Ineos, que é a equipe dele. Aí, só uma notícia, que ele tinha abandonado o Training Camp antes da hora, porque ele não estava se sentindo bem, etc., essa informação não ficou bem clara. Ou seja, levantou dúvidas aí se o ciclista, que atualmente tem 34 anos, conseguiria se recuperar para essa temporada de 2020, no qual o foco dele é o Tour de France. Então, foi uma queda que ameaçava até a continuidade da carreira dele. Ele fez uma cirurgia há pouco tempo, que foi em novembro, então, não teve tanto tempo, desculpa um pouco o barulho, mas é que teve muita criança por aqui. Então, você teve essa dificuldade de recuperação dele. Ele usou o Twitter dele para falar que a recuperação dele está indo bem, agora o mosquito, que dá para mim encher o saco, como são as crianças, e que ele está indo para o próximo Training Camp dele, agora, na quinta-feira, no caso, amanhã. Eu estou gravando na quarta. Então, vamos torcer. Eu torço bastante para o Chris Froome. Eu tenho muita, principalmente lá na França, né, os franceses têm muita birra com ele. Teve aquele negócio do, e bom, como é que é o nome do negócio? É, do remedinho de asma. Olha lá, quem tem asma, deixa aqui nos comentários qual que é. Aproveita, vai lá, se inscreve no canal e dá like, etc. É, que é o remedinho de asma, como é que é o nome? Que é famoso, enfim, que ele usou, que teve uma polêmica também com o negócio do espírito, ele falou que era dóper, o pessoal falou que isso, os especialistas falaram que isso não dá grande performance, enfim. É, tem toda essa coisa em volta do Chris Froome aí, os franceses fazem a maior coisa quando ele está lá no tour, cospem nele, jogam coisa nele, enfim. Mas eu acho ele com uma postura sempre bastante humilde, os discursos dele são sempre muito comedidos, enfim. Eu, eu particularmente gosto da postura do Froome. Vamos torcer para que ele se recupere, o Tour de France é só em julho, então tem bastante tempo aí para que ele possa se reerguer desta lesão. Ciclismo é um esporte muito complicado, ainda mais hoje em dia com a competitividade que está. O time Ineos forte do jeito que está, com vários concorrentes que ele tem dentro da própria equipe. É difícil, mas vamos torcer para que ele consiga. O Dave Brailsford, que é o chefe da equipe Ineos, deu uma declaração, falou que ninguém deveria duvidar do Chris Froome, e eu concordo com ele, um cara que já venceu sete grandes voltas, é realmente um cara muito fora da curva, então não se deve duvidar desse tipo de gente. Falando em equipe Ineos, vou fazer aqui um rápido comentário sobre a nova Bolide, a Pinarello Bolide, do Rohan Dennis, que é o atual campeão mundial de contra-relógio. Então essa aí é a bicicleta da Pinarello, para ele, personalizada de campeão mundial, que ele vai estrear agora no Tour Down Under, que é a primeira prova do calendário do ciclismo de estrada, que acontece agora em janeiro já. Então ele vai estrear a bike, essa linda bicicleta aí. A Team Ineos é patrocinada pela Shimano, então esse grupo está com um grupo Dura Ace Dei 2, de 11 velocidades, a Shimano não está com um grupo de estrada ainda, de 12 velocidades, que nem a Ishan tem, mas está aí com um grupo Dura Ace Dei 2, e as rodas Pro, que é uma marca da Shimano também. Eu achei bem bonita a bike, pretona assim, com escrito branco e as listras do arco-íris aí, ficou bem, 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 bem maneiro. E por último, eu gostaria de fazer uma recomendação para vocês, eu até tentei fazer um vídeo, meio que um react, de um vídeo que foi lançado ontem no canal da Red Bull, que é um vídeo do Danny MacAskill, acho que chama Gymnasium, que é como se ele fosse para uma academia de ginástica, e ele faz uma sequência de manobras de bike trial na academia, é impressionante, ele faz algumas coisas realmente incríveis. Uma hora que ele passa pedalando por um monte de anilhas, uma hora que ele passa pulando por cima dos halteres, é impressionante o que aquele cara consegue fazer, e realmente vale muito a pena assistir o vídeo. Vou deixar aqui embaixo o link para que vocês possam assistir. Eu tentei fazer esse vídeo, publiquei aqui, mas aí dá problema com direito autoral, etc. Enfim, tá certo, o vídeo é dos caras, eles fazem o que eles quiserem. Mas, tentei fazer dessa forma, não funcionou, mas, de qualquer forma, fica o link aqui embaixo, vale muito a pena assistir. O Danny MacAskill tem alguns vídeos muito legais, ele tem o Wayback Home, que é muito bom, tem o Epecoin, que ele grava numa cidade abandonada na Argentina, que é muito legal, tem um que ele faz um negócio como se fossem uns brinquedos de criança, assim, vale muito a pena. Bom, então, essas são as notícias do dia, espero que vocês tenham gostado, like no vídeo, se inscreve no canal, e a gente fala mais amanhã, beleza? Valeu, galera, abraço para vocês, valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.